Fala meu povo, belezinha? Eu sou o Rodrigo Maelaro, mas pode me chamar de Rô E olha só, é o seguinte, eu sei que eu tô devendo pra vocês de novo um vídeo de sábado Mas eu já falei pra vocês que eu tô dirigindo um espetáculo, então tá osso É o segundo sábado que eu não posto pra vocês, mas eu vou postar, prometo, tá bom? Então antes de começar o vídeo, já falei sobre isso aqui de sábado, eu já vou falar outra coisa também Se inscreve no canal porque eu tenho uma meta de 5 mil inscritos até setembro de 2018 E agora, bora pro vídeo Seguinte, tem muita gente pedindo pra fazer vídeo de RBD Eu vou fazer, tá? É uma coisa que eu quero muito fazer Tipo, como eu conheci o RBD e outras coisas, como é que é a minha história Mas antes, quando eu comecei a pensar nisso, eu lembrei de uma outra história Ah, antes disso, esqueci de falar, eu tô num cenário diferente porque eu tô na casa da Tise E eu queria muito esse cenário pra minha vida, cara, mas tudo bem, um dia a gente chega lá E olha, pensando nessa história do RBD, eu lembrei de uma outra história Eu estudava, sim gente, eu já estudei, não sei, mas já estudei Mas você já ouviu falar do Chupim da Metropolitana? Não, nunca nem vi Se você já ouviu falar, se você escutava, você deve lembrar do Chupim na escola Que era uma promoção que levava algum artista Que essa escola geralmente votava e levava esse artista pra essa escola, enfim E você, já tá participando do Chupim na escola com a banda Fly? Acho que foi a segunda ou terceira edição, eu resolvi participar Mas assim, eu resolvi participar, tipo, eu real resolvi participar Porque eu simplesmente cheguei, você tinha que basicamente pedir autorização Pra diretora da escola, na secretaria Feito isso, tudo bem, escolas, acho que do governo, da prefeitura, podiam participar Uma coisa do tipo Então, olha o que eu fiz Eu pedi autorização, pedi que eles imprimissem em 500 folhas Essas folhas eu fiz? 500 Algumas caixinhas, assim, tipo, escrito nome, RG, CPF Coisas que precisavam pra fazer o cadastro na Metropolitana O nome da escola, óbvio Eu era fã da Pitch nessa época E aí, a minha ideia era passar de sala em sala Entregar isso pra pessoa por pessoa, aluno por aluno Depois eu pegaria e eu iria inscrever todo mundo, um a um, na minha casa Você tinha que entrar na RG Metropolitana, fazer o cadastro da pessoa Falar o artista que a pessoa queria E tava feito o cadastro Eu fiquei fazendo isso durante 6 horas por dia Não sei quanto tempo E era uma coisa que assim, eu chegava na sala das pessoas E eu falava, ó gente, a gente vai participar da Metropolitana, não sei o que E as pessoas olhavam pra minha cara e falavam Cara, parece que vai conseguir Cara, isso me dava mais força ainda pra fazer esse bagulho Só que no começo ninguém levava muita fé E nessa escola que eu estudava Era da primeira até a oitava série de manhã Primeira até a oitava série à noite E assim, tipo, a primeira série tinha da primeira A até o primeiro F, tá ligado? E isso consecutivamente Certo essa palavra? Se a gente não sabe, não ligamos que está Então tinha muita gente, velho Como eu falei, eu passava 6 horas por dia Lição? Vamos fazer De repente, no chupim da Metropolitana, eles anunciam Olha, tem uma escola aí que apareceu, que tá surgindo com tudo E olha, eles tão se mobilizando e tá acontecendo Eles tão aí em terceiro lugar já Que é o Seminário Nossa Senhora da Glória Eu falei, ixi, agora o bagulho vai pegar fogo da merda Aí, quando aconteceu isso, as pessoas começaram a levar fé em mim Então outras pessoas da escola começaram a se juntar e me ajudar a fazer isso Então elas começavam a pegar também esses papéis da galera E começaram a me ajudar a cadastrar Mesmo assim, eu continuava 6 horas por dia Era muita coisa Mas eu tinha ajuda De repente, chega o dia que a Metropolitana vai anunciar quem ganha E a escola vencedora é a escola Seminário Nossa Senhora da Glória Caralho, ganhamos o chupim na escola, velho Eu ia ter a Pitty lá E o melhor de tudo A Metropolitana me ligou A Ellen, eu lembro o nome da menina, era a Ellen Que era a produtora E ela me ligou dizendo Rodrigo, a gente falou com a escola E eles disseram que foi você que mobilizou Então você vai ficar no palco com a Pitty e não sei o que Eu falei, caralho E aí tudo certo galera Eu fiz o que? Passei na sala daquela pessoa que falou Até parece que você vai conseguir E falei Acho que conseguimos Tem um pouquinho de mosca, o que é isso? Tá bom, tá um calor da porra E tipo, tava tudo certo Eu lembro que a galera tava fazendo a prova E tava sacada as marteladas do palco lá fora no ginásio Tudo perfeito De repente, nessa época Teve a troca da diretora Tá tudo certo Chega na escola, fico sabendo que A diretora não deu autorização pra fazer o show da Pitty Cara, eu passei dias e dias Seis horas por dia Cadastrando aluno por aluno Foi recorde de inscrições do Chupim na escola E cancelaram O que aconteceu depois? No Chupim, a Bebe que era o apresentador falou É galera, quando for se inscrever tem que pedir autorização da escola Cara, eu pedi autorização da escola Tava tudo certo E trocou de direção Veio uma outra diretora, uma vaca Que simplesmente não autorizou Isso acabou comigo Fiquei péssimo Desde essa época eu parei de ouvir Chupim Porque meu, eu fiquei muito puto Porque na verdade a metropolitana não me avisou nada E eles sabendo que eu mobilizei a escola, velho Achava que pelo menos no mínimo, tá ligado? Tipo, devia ter uma consideração A escola não teve nenhuma A metropolitana também não teve nenhuma Então meu, foi uma das grandes decepções da minha vida Mas, foi aí também uma das coisas que eu aprendi Que se eu quiser de verdade, eu consigo E por que eu falei da RBD no começo? Porque a história da RBD foi melhor Teve um final melhor Mas foi quando eu fiz a mesma coisa Eu falei assim, eu vou fazer Eu vou conseguir E é que quando alguém duvida de mim Eu tenho mais força ainda E aí eu vou e faço, tá ligado? Gente, então foi isso Esse foi mais um vídeo aqui do canal Espero que vocês tenham gostado É, hoje em dia é uma história que nós podemos chorar juntos Mas na época, vocês não tem noção Mas tudo bem, aprendi uma coisa com isso Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Como eu falei Eu tenho uma meta de 5 mil inscritos até setembro Me segue nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau!